Por que você não sai daí e vem aqui? Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais, eu não aguento mais Tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ao vivo e há cores aqui Por que você não sai daí e vem aqui? Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais, eu não aguento mais Olhar pra tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e há cores aqui, aqui Então sai daí, sai daí Vem, vem aqui Vem invadir o meu quarto Deu o abraço apertado Duvido que cê vai querer sair então Sai daí, sai daí Vem, vem aqui Invadir o meu quarto Deu o abraço, deu o abraço apertado Oh, 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 oh